No Causos e Histórias do Rio Grande a gente veio trazer o nível do rio, né gente? Não deu pra ir. A correria tá muita, né? Não deu pra ir de barco, pra ir lá no meio do rio pra filmar. Mas nós estamos aí filmando o nosso marcador de água, né? Como a gente falou o ano todo, que é a sapata da ponte, né? Em relação a semana passada, essa sapata tava bastante fora d'água. Ela pegou um pouquinho de água, a gente pode falar que ela pegou aí uns 50 centímetros de água. Em relação ao barranco aqui também tava mais seco, ele já teve hoje mais alto lá, né? Vocês podem ver aquelas algas ali. E desceu, durante o dia ele desce, eles soltam água pra água vermelha. Não sei qual é o motivo, mas o motivo deve ser encher o reservatório de baixo primeiro pra depois encher, né? Esse aqui. Aí pra baixo, pra baixo daquela arvrinha lá, todo mundo sabe que é onde fica o Paulo, né? Das canoas. Ainda não começou a colocar, né? Hoje é terça, mas amanhã ele deve colocar as canoas lá. Água parece estar correndo bem. A gente tá vendo aí, ó. Tá com algumas algas, algumas elodeias descendo. Nível do rio em relação a semana passada, eu acho que melhorou bastante, né? Melhorou bem. Essa pedreira aqui pra cima tava aparecendo, tava arrepiado dela, tava aparecendo. Hoje não tá aparecendo, né? Poder observar aí, ó. Que é pra cima da ponte. Não tá igual o ano passado de jeito nenhum. Lá o bico da ilha cobriu um pouquinho mais. Pegou bastante água. Pra quem tá aqui, sabe que pegou bastante água, né? E vamos mais uma vez mostrar aí, ó. Pra baixo tem bem mais água que aqui perto da ponte, tá, gente? Pra quem conhece ali a região do bilho, do pipoca, tá cheio. Tá bem cheio. Os varjões estão cheios d'água. E é isso aí. Que venha uma boa temporada. Ter cuidado que todo mundo sabe que quando a sapata tá descoberta, tem que andar pelo caminho. Esse é o conselho que o Piapara dê. Dá e ou contrate um guia, né? E é isso aí. Vamos que vamos. Tem peixe, tem muito peixe. Boa temporada pra todos. Valeu, galera. Causas e histórias. A gente avistou um batelão ali, ó. Perto da ponte, rodando. A gente vai chegar perto dele pra ver se tem alguém lá, né? Ele tá rodando. Tem bastante tempo. E vou fazer mais uma vez. Se der, a gente vai levar ele a amarrar ali perto da bombinha da Copasa, né? Porque se descer a deriva aí vai parar muito longe, né? E acredito que ele tá vindo aí. Vamos lá ver de onde que ele é mais ou menos. Lá do narco. O batelão aí parece que o batelão não ficava lá perto da bagagem, não parece assim? É, tá perto do barco. Será? A gente desprendeu, né? Arrebentou as cordas, né? O que eles estão indo? O que eles estão indo? Não vem do lado, hein? O que ele tá na porta? Toma a porta, se eu ande ali, né? O que eles estão indo? Não sei lá não, nem a gente tem outra lá, não foi O vento é a corda mesmo, né? Não? Ah tá Parece que arrebentou do lado de nós Não podemos colocar ele lá Barra aí, barra lá Então nós vamos fazer essa operação aí Amarrar e pegar as duas Então ali perto pra que alguém, quem seja o dono, ir lá pegar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fazer o reboque, sempre que você for fazer o reboque Sempre o trem mais longe, né Tarsir? Não pode deixar perto não, viu gente? Perigoso E sempre com a faca também, bem próxima, né? Nós estamos na situação aqui de rir acima Mas estão conseguindo, de caos e histórias Pra não ficar muito longo, a gente vai amarrar ele ali Naquele local ali, ó O batelão ali E na hora que chegar lá nós vamos mostrar pra vocês Aperta a bomba da Copasa Conseguimos trazer ele até no batelão aí, ó Esse batelão fica bem acorado aqui Bem ancorado Conseguimos trazer ele aí O Passa Tarsir vai acabar de fazer umas amarrações ali Pra deixar ele bem preso aí A própria corda dele tá amarrando aqui na lateral Mas nós vamos fazer Eu vou te mandar a faca, viu Tarsir? Esse batelão tá acima da bomba da Copasa há pouquinha coisa, viu? Tá Tá Tá, né? Tá Pisa nela, pisa Pisa nela Se é esticado ela corta melhor Esse ferro aí não dá pra enfiar nele, não dá não, né Tarsir? Não É melhor no pé dela, na parte de baixo aí, ó Isto Tem uma estrutura de ferro, não é? Vem um chuvão aí, nós estamos dando mais rápido com o nosso trabalho aqui Eu vou soltar aqui e vou te pegar aí no batelão, tá? Tá Recorda a corda, entendeu? Não Não Viu aí gente, fizemos o resgate, isso aí a coisa certa a fazer é ajudar o próximo, isso aí né, ajudar quem é dono desse batelão aí, e é isso aí, pertinho da ponte, valeu galera! Tchau!